Top dicas pesca dinâmica Realmente pescar lambariz é apaixonante Agora pra você ter sucesso nesta pescaria desse peixe que é muito esperto Você tem que ter um material leve e muito equilibrado Por isso que eu utilizei as varas modelo América da Maruri A 4 metros e 4 metros e meio São varas leves de peso, porém são varas rápidas, firmes Quando você fisga só a ponta mexe Linha bem fina gente, linha Master Low da Maruri Fishing 014.8 Anzóis modelo Akita Kintsune, ou seja, pescoço de ganso da Pinac Que é distribuído pela Maruri Fishing 05 e 07 Depois nós utilizamos esse anzol da Maruri Fishing 60-40 Eu vi que os lambariz estavam roubando demais E um anzol mais aberto fez a diferença Número 12 esse anzol As peninhas articuladas, como mostrei no quadro Top Dica Da Maruri Fishing, né? Eu sempre trago na pescaria esse alicate aqui da Sunfish Lures Que além de você conseguir amassar chumbo, cortar linha mono e multifilamento Amassar bucha é muito prático Então tá aqui, esse alicate de bico fino da Maruri Fishing Também serve pra você apertar chumbo e tirar o anzol da boca do peixe Meu companheiro inseparável, alicate de carbono da Maruri Fishing Aqui eu trago minhas chumbadinhas giradores O estojo tartaruga da Sunfish Lures E como isca, nós usamos duas massas Amarela e a vermelha A massa pronta em tablet da Narciso O que fez falta lá, né gente? Então não esqueçam Viveiro de nylon com funil e com tampa Número 3 da Narciso Pra minhas bebidas ficarem bem geladinhas Bolsa térmica 14 litros da Narciso Nessa caixa eu coloco meus anzóis Caixa com uma bandeja da Narciso Suporte reforçado e regulável Então esse suportinho pra você deixar a vara é fundamental Eu sempre trago em minhas pescarias Que aqui eu tenho tudo que precisa Pras pescarias de água doce Tanto em rios, em lagos e represas Caixa de pesca 4 gavetas da Maruri Usei o boneto aqui o bicho Como sempre, utilizando as confortáveis camisas da dorsal Com fator de proteção de quase 50 E vocês viram também que a Raquel pegou um grande dourado Agora se eu não sou prevenido Não tenho esse passaguá gigante aqui Nós não tínhamos trazido o dourado